Você já ouviu falar que nós não podemos melhorar no ambiente onde nós ficamos emocionalmente doentes? Mas você também já parou para pensar que se você mudar de ambiente, sendo que você não olhou para dentro, não curou as suas feridas, essa doença você vai carregar aonde quer que você vá. Então, o que eu recomendo fortemente para você? Que você comece a se olhar de uma forma diferente, comece a curar as suas feridas. Dentro desse relacionamento em que você está sofrendo, comece a ressignificar, não é só ressignificar, mas a curar mesmo, a remover toda essa mágoa, toda essa dor, tudo aquilo que te faz mal e comece a olhar as coisas de uma forma diferente. Porque muitas vezes o seu relacionamento que hoje está ruim, ele pode melhorar. Eu posso dizer por mim mesmo. Quando eu era adolescente, eu ficava mudando de relacionamento, achando que o outro seria melhor que aquele outro, que aquele outro, e carregava aquelas doenças da alma, as doenças emocionais, e nunca estava bom. Então é muito importante você olhar para dentro e começar a curar a sua alma, a sua energia. E hoje, enquanto eu estava meditando, eu identifiquei alguns padrões de comportamento meu que me fazem mal, e que alguns gatilhos aconteceram esses dias que me fizeram entrar nesse padrão de comportamento. Nesse padrão de pensamento e comportamento. E não é nem crença limitante, é um padrão de comportamento que é nocivo para mim. E eu estava meditando e me veio essa, assim, foi muito interessante, porque quando a gente medita e está conectado com a nossa alma, com o nosso eu sou, e você questiona, fala assim, poxa, o que está acontecendo que eu estou agindo dessa forma? O que está acontecendo que eu estou pensando dessa forma? E assim, eu nem mal fechei os olhos para começar a meditar, já veio, como assim, veio como um tapa mesmo. Falei, olha, é um padrão de comportamento seu, é importante você olhar para ele e começar a tratar ele, a curar esse padrão de comportamento. Então, durante a meditação, eu comecei a comandar ao meu corpo, ao meu ser, à minha energia, que esse padrão de comportamento fosse limpo, purificado, curado. E é interessante como que isso traz leveza para a nossa alma. E é importante nós olharmos dessa forma. Porque enquanto você tiver um padrão de comportamento, crenças limitantes, traumas, doenças na alma, e você ficar mudando de relacionamentos, de nada vai adiantar. Você vai levar isso com você. E o que é pior, você vai acabar entrando em relacionamento abusivo, atrás de relacionamento abusivo. Relacionamento tóxico, atrás de relacionamento tóxico. E vai sempre colocar a culpa no outro. Sendo que a culpa de um relacionamento tóxico, um relacionamento ruim, é sempre dos dois. É metade de um, metade do outro. Lembre-se que nós atraímos aquilo que nós somos. Ou seja, aquilo que nós vibramos. E não aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer. Mas sim aquilo que a gente é. Então, pense bem. Comece a se curar. E perceba, aos poucos, que você vai melhorar dentro desse relacionamento. E depois de trabalhar a cura, essas questões, você perceber que ali não é o seu lugar, aí sim é a hora de você fazer o movimento de sair desse relacionamento. De romper esse relacionamento pra seguir a sua vida. Porque muitas vezes você começa a curar, você começa a enxergar as coisas boas na outra pessoa, mas a outra pessoa não acompanha esse movimento que você faz. E ela continua naquele padrão de comportamento, naquelas doenças emocionais, e aquilo acaba sendo nocivo pra você. E você percebe que é o momento de sair. Mas se os dois caminham juntos, a chance de vocês voltarem e ficarem bem, de novo, é muito grande. Então, comece a olhar e a pensar da seguinte forma. Esse relacionamento que eu estou é tóxico, é abusivo. Sim, mas tem uma contribuição sua. Então, é importante você olhar e curar e fazer a sua parte. Então, procure trabalhar essas questões de você. Faça terapia, tome florais, procure terapias alternativas. Porque muitas vezes a terapia convencional, se não olhar você como um todo, como um holo, como um ser completo com corpo físico, mente física, coração, alma, consciência extrafísica, muitas vezes você não consegue essa cura. Então, comece a buscar terapias alternativas. Florais alquímicos, reiki, terapia prânica, terapia quântica, barra de axis. Existem várias terapias que você pode utilizar para curar as doenças da alma. Feito isso, você pode perceber que o relacionamento melhorou. Mas se mesmo assim, depois de melhorar um pouco, você perceber que ali não é o seu lugar, aí sim é hora de você fazer o movimento e sair dele já curado, já curada. E quando você encontrar um novo parceiro, uma nova parceira, esse relacionamento será muito mais saudável. Fica a dica para vocês de experiência minha, experiência própria, que eu vivi na pele. Beijo de luz.